Quero falar de coisas boas. Já pensou aquela viagem que você planejou? Aí você vai lá, você compra viagem, você parcela essa viagem, né? E faz aqueles planos, sei lá, vai viajar com o mozão, então levar as crianças. Gente, muitas viagens foram planejadas e canceladas por conta da pandemia. Mas e aí? Fazer o quê? Será que a gente perde essa grana? Será que a gente remarca essa viagem? Nós conversamos com a Daniela Jumpiri, que é advogada, para saber certinho quais são os nossos direitos. Vamos ver? Bom, com a pandemia do Covid-19, muitas viagens precisaram ser remarcada ou desmarcada. Então, como ficamos nessa situação? Na hipótese de remarcação ou até mesmo de cancelamento, qualquer alteração quanto a essas questões de viagem, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, veio e trouxe uma medida provisória, que é a medida provisória 945 de 2020, que ela fala que, em primeiro momento, as agências de viagem, esses prestadores de serviço, eles não precisariam devolver o dinheiro, fazer a devolução desse dinheiro de imediato e de forma integral, como era feito antigamente, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, hoje em dia, o que os prestadores de serviço vão fazer? Em primeiro momento, eles vão tentar conversar com o consumidor para remarcar essa passagem ou disponibilizar esse crédito para que ele faça uma viagem no futuro. Então, assim, essa foi a alteração que essa medida 949 de 2020 trouxe. E aí, somente depois que o prestador de serviço e o consumidor conversaram e eles não conseguiram chegar a um acordo, aí sim seria feita a devolução do dinheiro já pago em virtude dessa viagem. Se o consumidor, ele tentar, ele quiser o reembolso, esse reembolso será, sim, no valor integral, mas o que acontece? Ele, primeiramente, vai precisar dar um fôlego aí para o prestador de serviço pagar, por exemplo, para a agência de viagem. Que fôlego que é esse? A medida provisória que eu falei, ela veio e trouxe que as agências de viagem, de turismo, eles têm até 12 meses após o término da pandemia para restituir esse valor. Essa medida provisória, ela veio para quê? Para proteger as agências de turismo, tudo que é relacionado ao turismo. Para quê? Porque se essas agências de turismo, esses processadores de serviço precisarem fazer a devolução do dinheiro de forma integral, em sete dias, conforme fala o Código de Defesa do Consumidor, muito provavelmente haveria falência de várias dessas empresas. Por quê? Porque teve uma paralisação praticamente total desses serviços, né? Então, como eles iam ter dinheiro para recompor, para devolver esse dinheiro para o consumidor de uma vez? Ficaria muito mais difícil. Uma vez também que todas essas empresas, elas têm funcionário, não têm folha de pagamento, têm outras obrigações para arcar também. Só fazendo aí um adeno, esse prazo de um ano, tá? Vai incidir correção monetária, né? Quando ocorrer a devolução, pelo IPCAE. Em regra, as agências de turismo, elas não poderiam cobrar nenhuma taxa para remarcação, tá? Essa é a regra. Mas, a gente também tem que observar a questão do pacote contratado por essa pessoa. Um exemplo, vamos supor que eu fui numa agência de viagem, comprei uma viagem para o mês de abril, né? Um dia que não é feriado nem nada, vamos colocar um período de baixa temporada. Depois, no ato da remarcação, eu não posso querer remarcar essa viagem para um período de alta temporada. Por exemplo, um feriado, férias, tá? Por quê? Porque vai existir aí uma diferença, concorda? E aí, nesse caso, assim, se eu quisesse, somente esse período eu puder ir viajar, tudo bem. Só que aí eu vou ter que pagar essa diferença. Isso aí, muito obrigada, querida, por ter esclarecido tudo para a gente. Pois é, se você passa por isso, se você planejou uma viagem e comprou, vá atrás aí dos seus direitos, tá bom?